Mas gente, voltamos de volta. Eu lembro que eu tinha gravado uma parte que eu não sei o que eu fiz, acho que não teve nenhuma missão. Eu não sei se a gente começa daqui, que vamos pra uma nova parte. Eu ia tentar zerar as quests aqui, mas é basicamente matar o número de nananã. Aí tem um aqui de pegar, dei assinando esse item aqui que eu não sei onde pega. Não mostra exatamente, eu acho. Então eu vou deixar quieto. Vou partir pra próxima. E é nóis. Chegou aquela hora que o jogo sempre vai lá e fala, pô, então mano, chegou a hora decisiva que vai perder as paradas. Dá mó medo, né? É como se você não fosse ver Grand Sorain por algum tempo. Então vamos poder voltar, né? Então vamos partir pra algum lugar. 4-2 do Baldur's Gate. Meu Deus do céu, tenho que parar de pensar em Baldur's Gate. Aliás, esse jogo aqui sofreu, gente. Chegou o Baldur's Gate, aí eu me lasquei com essa série aqui, cara. Eu não esperava jogar Baldur's Gate, mesmo. Culpa do PiruPiru, mano. Eu não esperava que fosse um jogo tão foda. Nossa, Baldur's Gate é muito bom, mano. Caraca, velho. Que jogo maldito, mano. Aí eu fuscou tudo. E se a gente não terminar em agosto, e aí vai começar no final de agosto, já tem um monte de jogos aí importantes, velho. Ai, Jesus. Fudeu. É, Aquário. Você vai jogar. Aquário ganhou o sorteio do Baldur's Gate 3. Parabéns, seu maldito. Eita, Ashborn. Obrigado pelo resub, velho. Como que você... Ah! Deixa eu apagar os negócios falando de sorteio aqui, pô. Pera aí, gente. Tá. Voltamos de volta. Vambora, então. Falar com o Duke. Duke Corno. Ah, é. Eu também podia colocar isso aí, mano. Mas tô querendo esquecer já isso aí. Solardo do Duke. Duke Sola. Caiu o Duke Corno. Parece que o ofício de Arisen me traz uma força igual a força e uma ambição. Eu estou muito feliz pelo seu trabalho, senhor. Eu te veria recompensado por tudo que você fez. Vem, seguem-me. Eu tenho a sua vontade de lhe dar antes de sair. Vem, foi. Ah, é. O tophip Taill é de graça no PC, mas que paga na loja da Quest, né? Verdade. Mas não cheguei a jogar nenhum desses aí não, velho. Vamo fi, vamo fi, vamo fi, vamo fi Por que que os caras tem que andar tão lento, né? Ó, não dá pra empurrar ele pelas escadas não, que nem em novela, velho Mas quem ia assumir era o filho do Zazar, né? Aí é foda Mas nem sei, cadê o filho do Zazar? Ah lá, o filho do Zazar, o Zazinho aqui, ó Feio, filho do pai, ó Aliás, o Zazar é pai, né? Pai do Zazinho, hoje é dia dele, então, dia dos pais, né? Caraca, os caras vão muito devagar, velho Vamo fi, vamo fi, dá vontade de dar um chutão nele, que nem do Patches Tesourar, tesourar, não, tesouraria, nossa senhora Caraca, ultimamente tô lento, todo torto Caraca, um monte de gude Nossa, se tivesse de lado agora, já ia apertar um shift aqui, não sei O que ele ta fazendo, meu deus Weird, strange O ring, o hurt hold sway over the lock that bind this chest Não importa. Eu vou ver os seus conteúdos que são entregados para você mais tarde. Talvez o tempo tenha ameaçado a mágica do anel. Pronto. Ir para a grande pula de uma vez e descanse os designs de Quash Salvation antes de se perceber. Essa questão toma precedência sobre todos os outros. Agora, vá. A gente vai dar merda. Tá, mas para onde que eu tenho que ir? Vá para o Great Wall e derrote os cultistas da salvação. Pode deixar com nós. Pode pegar de presente. A gente falou que ia mandar depois lá, eu acreditei. Posso pegar mesmo então? Eu estou com medo de roubar. Eu vou acreditar em você, hein? Seria rude ter o baú aberto ainda. Acho que não dá não. Acho que a tradução está meio estranha. Pode pegar tudo? Sério. Ó mesmo, senhor. Vou pegar então. Olha esse baú aí. O que eu falo com ele então? Manda para o acampamento? Ah não, pera. Outro jogo isso ainda. Bom. Peguei. O alt não está funcionando aqui para ver os itens. Ó. Terminou o Baldur? É. Engraçado. Engraçado. Ah, tinha que ter dado... Ah, entendi. Pô. Nossa, que nem lembrar desse nada. Por isso que ele falou que o anel não está funcionando direito. Ah, mas aí eu não tenho o anel? Eu nem sei se eu posso equipar o anel. Acho que não, né? Já era? Pô, Rashborn. Vou resetar tudo então. Ó. É, isso é engraçado. É engraçado mesmo a piada. Terminou o Baldur. Ai, ai. Engraçadão. Não sei nem se eu vou terminar, velho. Joguei infinito. Ontem a gente foi... Os altos. Aqui ó, aqui ó. O pau do Gabriel. Bom, é... Vamos ver onde que é, né? Lugar aí. Great Wall. Onde que está marcada a missão aqui? Nossa Senhora. Tá. Tá pra cá. Acho que eu tenho viagem rápida pra um desses lugares aqui. Vamos ver. É aqui ó. Pertinho. Tinha uma capa boa pra usar nesse momento. F. Demais. F demais. Triste. Algo perdeu o sorteio. Uma pesquisa muito mais fácil. Para poder usar esse jogo. Para um homem encontrar seu líder. Poder. Talvez tenha que usar um kit de mulher. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pelo outro lado ali, né? É, mano. A voz de azar é muito top, velho. O que é que? É, eu acho que aqui é onde tem as... Ixi, pior que nem lembro o gameplay do jogo. Ca, ca, ca. A voz de azar é que faz seus merda nesses partes. Ah, esse jogo tá a 10 reais, eu acho, na nuvem esses dias aí, né? Não sei se ainda tá. Vale muito a pena, velho, esse jogo aqui. Por 10 conto? Ih, rapaz, vou tá subindo mais aqui. Eu já tinha vindo aqui, né, um pouquinho. Ai, ai, ai. Grande pau do Gabriel aí, velho. Pelo menos tá conosco. Perdeu o sorteio. Mas ele está com a gente em espírito aí, velho. Mandando seu representante. Cara, na Steam não sei se tá 10 conto não, mas na nuvem tá. Parece que há mais de uma maneira de lidar com bandidos. Tem gente ali. Ah, aqui foi o lugar que eu não sabia direito como passar pelo portão. Eu sempre tava do lado de fora. Fiquei meio perdido, né, velho. Ó, tá ali. Eu só preciso ir pra nossa esquerda aqui. Pera. Tô aqui assim, né? Então, tem que ir pra lá. Eu não gostaria de ficar longe de falar com seu líder. Pra descer por aqui. Ah, aqui abriu o portão. Finalmente achei esse treco, velho. Caraca, mano. Eu tava procurando isso aqui da outra vez. Caraca. Caraca. Acabou de o calma, velho. Olha que nem tá levo tão... é. Não sei se levo 80, né. Tem mesmo alguém fortinho pra ele não sofrer tanto também, né. Já que, porra, não tô conseguindo jogar esse jogo como eu gostaria, cara. Mais tempo eu me... Eu achei que ele não... A gente já tem muito tempo em julho, barra, agosto. E aí... Cagou tudo, velho. Começamos a jogar um monte de jogo com a galera. E agora veio o Baldur. Ai, meu boi. Me ferrei pra caramba, velho. Cara, eu não consigo, mano. Tem uma programação assim... Tipo, quando eu penso em... Planejar alguma coisa pras lives, cara. Vem alguma coisa e... Tem um home piece. Podia ter deslizado, né. Ah, mas passamos essa desgraça. Aí, vambora. Tem que ter um ladrinho perto. Vamos lá, Antônio, e depois olhem. Cadê? Sempre aperto o botão que é pra ser mapa em alguns jogos, mas aqui não é. Eu fico meio perdido. A grande guerra é apenas além disso. A galera do Deleuze deve estar pistola com ele lá, velho. Que a galera é meio... Pistola quando ele sai da agenda lá. Por isso que eu nem faço agenda, velho. Eu sei que eu não vou cumprir, tá? Tem outra quimera ali, velho. Aqui a gente consegue derrotar de boa com essa galera aqui, ou vai sofrer? Ih, rapaz. Então, né. Ai, caralho. Qual que dava esquiva mesmo, velho? Ah, tá. Esquiva aqui é... É skill, né. Acho que agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferrado. Ai, Zaza. Cura aí, Zaza. Tô quase esquecendo do meu arquinho aqui, pô. Não! Não! É que eu tirei os negócios ali, velho. Ai, esqueci, velho. Ah, tá. Não, pera. O Lion's Beers é mágica. Como que eu tiro o arco mesmo, mano? Não era o LB ou o RB? Só falta não tá equipado, velho. Pera aí. Não tá equipado. Ah, acho que eu tinha... Tinha sido assaltado. Não, eu fui pra prisão, né? Perdi os itens, né, cara? A grande guerra vem em cima. Tinha sido assaltado. Tinha sido assaltado. Tinha sido assaltado. Tinha sido assaltado. Acho que ainda dá pra gente derrotar, velho. Tá atirando legal. Ó o Zaza atacando a raia ali. Eita, cortou o rabo do bicho. Nossa, ele tá muito doido agora. Boa, Zaza. Pró. Pró. Focuse seu ataque! Ai, deixa eu sair daqui. Se você estiver confunda com o meu ataque, Pelo menos o Bodil tanca, né mano? Psep! Eita, pega ela com o meu ataque! Pró, 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 pró! Não, não! Focuse seu ataque! Viva sua válido. O que? Focuse til a ataca. Está mais iluminada em área aqui, cara. Olha que gritão, velho. O leão caiu. Na cabeça, né? Agora, o que está acontecendo? É o que está acontecendo! Eu tenho que fazer! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! E agora que eu vim né, estamos no escuro né gente, viajando por aí, Zaza, vamos que eu te salvo Zaza, confia, confia no pai O bicho não tá tomando mais dano, por favor, Zaza, eu me pego, Zaza Ai meu Deus, eu sou capaz de ser um bicho Ai meu Deus, eu quero ver o bicho, eu sou um bicho Como assim? Só tá dando na cara dele? Do leão ou do bode demoníaco? Para quieto, desgraça. Ó o Zaza pendurando nele. O Zaza, mano. Pelo amor de Deus. Aí, boa. Aê! Lembrei de um negócio importante desse jogo, gente. Boa, gente. Mano, quem que é o Ryan HPI, velho? No chat. Acho que é o Ryan HPI que tá no chat. Porra, eu neguei lá. Falei, porra, não sei o que é. Tô esquecido, velho. Ai, mano. Peraí, velho. Agora eu sei que é do chat aí, velho. Vai mal, mano. Tá jogando Dragon's Dog, então, hein? Ô, boa noite, Giovanni. Cara, aquele rabinho lá dá pra farmar? Não sei onde foi parar o rabo do bicho. O nosso objetivo tá ali, velho. Cara, eu não queria viajar à noite, mas... Já que tamo aqui... Acho que eu vim aqui uma outra vez, né? Pegar um negócio pro julgamento lá, alguma coisa assim. Uma vez... Eita. Eita, alguém ativou a armadilha. É, eu tinha passado aqui, velho. Ô, meu Deus, que escuridão. Ai, caralho. Sai daqui, bicho. Fantasma agora. Eu não consigo subir por ali, não. Gente, vamos correr. Eu não tô enxergando nada aqui, meu Deus. Viajar de noite esse jogo aqui é uma loucura, velho. Ai, igual que eu vi que eu tô cansadinho. Me lasquei, mano. Se não quiser essas quests e a próxima, não recomendo fazer de noite. Pior que eu só queria chegar aqui no local. Pior que eu tô sem cristal pra voltar, velho. Mas não tem um lugar pra dormir, não? Eu não quero fazer nenhuma quest nesse jogo de noite, na verdade. Não sei uma que seja obrigatória, velho. Será que eu não tenho, né? Triste. Não quero fazer nenhuma questzinha. Vai chegar aqui e já vai acionar, velho? Esse lugar podia liberar um negócio pra viagem rápida, né não? Pô, mas... Como que eu vou voltar agora? Pô, de dia, o jogo. É, ela até falou de usar a tenda ali, ó. Tem como... Tem como passar o dia, não? Pô, poderia ter, né? Dormir aqui, né? Tem como dormir aqui? Como? Ah, isso aqui é pra mexer lá o bagulho dos NPC, né? Vamos ver se aparece alguma opção aqui pra dormir. Vou conversar com esse cara. Às vezes as pessoas... Tá. Será que fala com esse Manu aqui? Vamos ver. Afonso? Ah, é, né? Ah, então vou dormir, pô. Temos algum pontinho? Ah, temos uns pontinhos. Temos dois pela metade de gravidade, desfereço que você sofreu por uma queda. É, não. Vê se vira pôr isso agora, não. Pã, 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 pã. Cara, tem um ali. Isso aqui é uns bagulho de apoio, né? Para uma flecha mágica volátil. Manu é sajolada, alojada no alvo por um tempo, explodindo. Cara, isso aqui é bem legal, né? Ficar ricocheteando nos inimigos e vai aumentando a força, velho. Tô na dúvida. Eu queria pegar um desses aí. Acho que eu vou pegar essa aqui de ricochetear para ver o que é. Ah, tá. Esse aqui é... Acho que é bom para combo, né? Cara, eu não sei qual que é bom aqui, hein? Hum, 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 hum. Acendeu o corpo do usuário correndo sua própria vida. Essa aqui eu acho que não, né? Esse aqui parece ser bom, velho. Mas não sei no que... Se eu colocaria no... Eita. Tem a versão melhorada. Bom, vamos pegar já. Tipo assim, se atorduar os inimigos próximos, pode ser uma boa, né? Pera aí. Deixa eu ver o do Zaza, né, velho. Olha, esse aqui parece ser legal, hein? Ah, tem bastante magia, né? Envoca um sigilo mágico ao redor do usuário que aumenta as resistências e defesas dos aliados que entram. Olha. Esse aqui parece ser muito bom, velho. É esse aqui. Produz pela metade gravidade dos ferimentos que se sofrem enquanto entona os feitiços. Pegar passiva, velho. Parece ser muito bom. O do Zaza, acho que eu não sei se eu troco alguma coisa dele aqui. Uau! O que você disse? Hum... Acho que vou trocar esse aqui. Vou colocar esse aqui, velho. E o resto tá ok. Vamos dormir! Ah, acho que eu tô de boa, hein? Acho... Ai, ai. Acho que eu... Só apanhar, né? É bom saber, hein? Quando quiser dar uma olhada lá. Ah, esse aqui... Foi que usou da gente? Deixa eu comentar. Ah, tá. Usou o Zaza. Olha, mandou um... Amuleto imbuído. Sabedoria de um soldado da história. Nos dobra a experiência adquirida de inimigos por um... Período de tempo. Ah, esse aqui é muito bom, pô. Obrigado, Flux. 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 É nóis. Você cuidou do Zaza, velho? Espero que tenha cuidado do Zaza, velho. Deixa eu aceitar o Ryan aqui já também, né? Opa! Adentramos na torre aqui, gente. Vambora. No castelo, né? No Great Wall. Ih, rapaz. Já vem um bicho pequenininho ali. Tão ferrado. Eita porra. Tem Crenca em dobro. Não! Eles mantêm o avanço. Não! Eles mantêm o avanço. Não! Eles mantêm o avanço. Cadê? Tem mais arpia? Tem. Então toma. Pegou aquela lá? A galera tá passando apuros, hein? Crenca! Vamos! Vamos! É dentro da roda de ataque! Não! Não! Acho que era a missão de matar a arpia, velho. Talvez. Tinha uma lá. Por favor, me ajuda. Zaza! Zaza! O Bruno caiu. Ih, carai. Zaza! Eita, nós! Eita! Você está bem, Master? Será que soltou isso aí, velho? Olha aí. Eu vou curar suas ruas. Os inimigos que estão passando mal ali, velho. Vem, rapaz! Nosso crenca vai servir bem! A gente vai ter que focar em um, velho. Só no gelinho, só no gelinho. Não! Está perigoso, né, velho? Vamos sair daqui. Ajuda nós, Zaza! Aqui estamos, doente! Ah, é. Deixa eu testar lá o bagulho novo. Foi no B que eu coloquei. Mas acho que não vai atordoar, não, né? Um ombro desse tamanho, velho. Calma, Zaza. Vai ficar tudo bem, Zaza. Eu vou afastá-lo com uma bomba para o arpia. Eu vou afastá-lo com uma bomba para o arpia. Com 1 minuto. Vou atingir. Com 1 minuto. Segui. Estou atingindo. Com 1 minuto. E aí? Vai ficar. Sem proactive. Você tem que ver a luz e prender? Acho que tem a luz e tudo o que está acontecendo. Vem cá, tô acertando a mão desse bosta Brau Ih, rapaz, pera Pera que eu tô sem estamina Saúde e vigor Ah, só preciso de vigor, velho Recupera um pouquinho de saúde É, pelo menos vou completar ali Esperar um pouquinho de vigor Ah, então é isso aí que eu tava pensando Como tirar o capacete dele Eu fui na nuca lá pensando que ia fazer isso Mas como demorou pra cair Eu achei que não dava não Mas dá mesmo, subir na nuca lá e ficar batendo, né Tentei quebrar as correntes Caralho, era isso que eu tava batendo Vai cair, não vai cair não Puxei o top, né Achei que tava focando no outro lá, né Mas aproveitar que você aí tava atordoado Aliás, eu acho que... Estou compartilhando mesmo no Life, né Ah, né Eu nem sei quais flechas eu tenho aqui Ele é uma boa usar, né Assim que soubesse... Não sei se eu tenho algumas flechas diferenciadas Ah, esse menu aqui desse jogo não faz muito sentido pra mim, mano As categorias que ele tá dividido, tá, né Tem uns curativos, ok Mais ferramentas, materiais e especial aqui Não sei se eu tenho flecha, mano Pra falar a verdade Eu não tinha umas flechas, top Ou eu tô confundindo o jogo, velho Talvez eu possa tá confundindo os joguitos, tá, né É, não atordoado, não Bom, mas vamos aproveitar que estão com um choque na arma aqui Que ele é fraco O arco mágico não funciona? Será, velho? Ah, é triste Ah, faz sentido Caralho, mas esse aqui apanhou agora, é que o outro caiu Boa Boa Deixa eu subir nele aqui Não peida não, hein Aproveitar que ele tá... A arma está feita Agora eu podia tá aproveitando, né Vai, meu filho Vai, vai acabar no vigor Nossa, mas tem que bater bastante Aqui é o lugar certo, ó Deixa eu aqui Reperar... Cadê? Não tinha... Isso aqui, era legal, né Se eu ir mais pra cima, eu acho que aí não vai pegar Vai pegar no... Ah, morreu Morreu O que é isso? Olha o bicho derretendo, parece os titãs lá, né Beleza, Zaza Nossa, ela se escondeu ali, velho Ai, ai É sim Além de ficar de sua parêntia, né Fica uma pessoa comidê Mas a gente vai pegar o seu lado, né É melhor O que eu vou passar E o seu lado Põe o seu lado Isso também vai pegar o seu lado É melhor Mas a gente vai pegar o seu lado O esqueleto é empolgado, verdadeiro. Nós somos os dois. É um soldado! Um soldado, rapidamente. Deixemos um círculo ao lado. Um soldado, de além da porta. Um explosão terá esta janela abaixo. Um soldado, um soldado. Foi muito tempo, senhor. O líder desses zélios... Há uma passagem aqui que vai te levar mais rápido. Você é morto, então. Um soldado, mestre. Deixe-me. Deixe-me. Acho que tem que tacar alguma bomba ali, velho. Ou se tivesse flecha explosiva, né? Ou isso aqui, ó. Deixe-me. Deixe-me bem antes de estraicar. Deixe-me. Acho que tem que ser uma pancadona top mesmo, velho. Ou a gente achar algum barrilzinho para explodir ali. Não estou vendo nenhum perto. Avion. Aparece inimigo aqui, tá ligado. Pra quebrar a parede tem que usar uma classe 1, ah então, ou um barril, pois é, imagina que fosse um barrilzinho Cadê, acho que tem só eu largar aqui, tô com medo de jogar, velho Olha que minha flecha mágica explode isso aí, na essência aí, gente Zaza, vem pra cá, Zaza Isso Aê 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 Esqueça que você tem que apertar o LB para dar esquiva, segurar o LB para depois apertar o A. Aí, Zaza botou fogo na arma. Ei, fogo! Tem! Nossa, pior que abriu um outro caminho. Tem um outro caminho aqui, né, velho? Eu vou restaurar sua saúde. Espera. Muito bom, Zaza. Caralho, estou saindo totalmente da missão, né? Eita, nois! Um monte de soldado aqui... Ai, me larga, desgraçado! Eles gostam de fogo! Eles vão perder isso! Não apenas ataca blindamente. O fogo é muito bom! Ah! Você que está caindo, né? Isso é muito bom, Zaza? Esse lugar está muito perto da minha disposição. Você tem que ter feito isso. Pode ser a pena com você, senhor. Nós temos triâmpfos. Não há como que poderíamos ter perdido isso. E é Uma Rupit aqui Não sei se serve pra mim Perde um pouquinho de defesa Mas ganha consideravelmente Defesa mágica e resistência ao ataque Aí mais um monte De resistência elemental ali É, acho que pode ser uma boa Gostei Amadurinha nova Terminei Yakuza Zero hoje, boa Vai partir pro próximo Já aqui, Wami? Mano, você tem que ver eu pegar Essa Esse Zaza aqui, ó Uma cópia perfeita do Zaza da vida real, cara Boa, bom demais Já vai ter que terminar, hein Os seis jogos aí Sete, né? Com zero Antes do Gaiden, né? Vamos ver lá Estou esperando a galera terminar de legendar o cinco Vai dar tempo, né? Vai dar tempo, eu acho Foda é o Baldur's Gate, né? Que tal uma desgraça Parece que ele joga um buraco negro no tempo E suga tudo em volta Pô, Katsuki Você joga também na Steam? Qualquer coisa adiciona aí, mano Na Steam Pra gente Trocar paus Você pode cuidar do Zaza colorado aqui, ó Fazer ele progredir Fazer ele crescer Será que a explosão quebra a madeira que tá atrás, velho? Ele é meio roubado, né? Zaza Sai daí, Zaza Vem pra cá Nossa, vai explodir o outro, tá ali Ah, Zaza Quer tomar dano? É Poderia explodir, né? Com a força da explosão em área ali, mas é Seria roubar demais Ai, ai A gente pode ir por aqui É uma longa jornada mesmo Principalmente se você quiser fazer as coisas extras do jogo lá Ô, boa noite, Jean Peguei uma outra hopit aí, cara Mas eu acho que essa aqui Não vai rolar, não Deixa eu ver É Foi o que eu imaginei Não serve pro Zaza também? Então Vou pegar o que tiver que pegar aqui Ah, você joga no PSD, pô Então dá pra você pegar a armadura do Berserk lá Que a galera falou, né? Porra, aí sim Ah, aquela porta que eu tentei quebrar Boa noite, Sorin Bom descanso, velho Eita, pô Que susto, caralho Salvation é louca para conjurar esses monstros Eles irão comer, como o resto de nós Desculpe, senhor Mas eu não vou abrir essa porta Eu não vou fazer comida para esses monstros Ah, tem mod dessa armadura do Pukes Oh, acho que outro Vou atrás desse mod aí então, hein Verdade, né? Por que eu não pensei nisso, cara? Pô, os caras dá um jeito, né? 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 Caralho, o Zaza tá só oposito Não, sai de cima do Zaza, seu filha da mãe Não, eu vou pegar o Zaza, seu filha da mãe Ai, não Pode faltar Nossa, esse esposo é mó merda, né? Será que pegou? Pô, o Zaza tá no rabo de cobra primeiro Droga Eu não consigo ir, eu... Pô. Sorprendida Siga perdida Ad acquitada Daen vila Desculpe Ah, ele explodiu o bagulho em mim Muito vagabundo O Standing 2 Aba 从 Do 你 Companão Daen vila Vou parar Pô 入ros Não Eu não consigo obringir agora já Respira aos bolistas Isso aí fica soltando um nuvem de veneno, né? Porcaria de cobra aí, velho. Cortar essa desgraça. Cortar o rabo dele. Boa, gente. Aê, cortou o rabito. Cortou o rabito. Vamos ver que arma dá pra fazer depois. Opa. Boa, gente. Boa, boa. Desce a mão, desce a mão, desce a mão. É bom, strike! Agora sim, agora sim. Strike com a mecânica. Aê, ai, ai. É, então. Tem que focar nesse rabinho aí, ficar tacando e veneno pra todo lado aí, velho. Lanchou os azar, é foda, né? Você é incrível. Eu pensava que o arrependimento era um pouco mais do que a coisa das histórias antigas. Quanto mal eu estava. A porta? A porta? Claro, senhor. Eu vou abrir ele direitinho. Belezinha. Nossa, tem um monte de coisa aqui, velho. Essa armadura do Berserk é só guerreiro ou, sei lá, pode usar ou qualquer classe? Bom, se tratando de mod, às vezes eu acho que esse cara bota pra qualquer um usar, né? É, pô. É foda, né? É que eu queria ver pelo menos como que é, né? Na verdade, nem sei. Seria mais fácil ver um vídeo, né? Ó. Mas queria ver no boneco aqui, velho. Como fica. Tá, vambora. Isso parece interessante. Pega a roupa! Bom, tem... Vou pegar uma roupa, mas não tem como tirar mais essa roupa do zaza, né, cara? Convenhamos, né, gente? Zaza colorado. Primeiro de seu nome. Não sei por que que eu tô olhando o zaza, tá ligado. Eu consigo usar o zaza também. É, mas não vou usar. É, então. Zaza colorado, né, cara? Já era. Vai ter que ir com essa roupa até o final do show. Ai, ai. Ó, bom amor também, torno. Bom descanso aí. Eita, cacete. Eita, cacete. Eita, nois. Eita, nois. Onde que eu tô, meu Deus? Ficou tudo aqui. Não tô conseguindo ver nada. Droga, tá trancado. Eles se juntaram em cima, senhor. Encontraram em algum rituel escuro, por causa disso. Fudeu. Gente, cês tão, tão aí, vou capanhando. Ah, ele vai abrir aqui. Vem aqui, gente. Vem aqui. Vem, Zaza. Que foi tomando de graça, não, pô? Vamos por aqui, ó. Talvez por aqui dê pra chegar por trás deles lá, ó. Ou não. Ah, ou sim. Ou não. Caralho. Não sei quem explodiu, não. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Esquemão, ó. Deu certinho. Nossa, ainda bem que o Zaza não tava mais com esse manto do cultista, né? Senão, velho, ia tá confundindo tudo. Se não, velho, ia tá confundindo tudo. Vamos lá, que tem um pauzinho pra gente abrir aqui. Anelzinho de fé. Nossa, eu não vi esse bicho. Achei que só tinha o cara aqui, pô. Caralho. Bota fogo aqui, Zaza, ó. Só que eu tirei a Skilt, dava foguinho, né, velho? Mas essas bombinhas é interessante, porque deixa ele atordoado, né? Ataca rápido! Mercival maker, eu estou feliz de ver vocês. O líder é só para vocês. Frank, vá e põe ele para eles. Opa, pega o que quiser, pode deixar. Ele vai abrir aqui pra gente. Boa. Ah, mas não tem muita coisa, né? Nossa, já pensou ele trancar a gente aqui, velho? Eita, gente. Uma arena de bota. Eita! Olha o pequenininho ali, ó. Safado. Parece aquele boss do Resident Evil 4. Surpresa. Papatini aí. Tô rachando um bico. 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 Eu tinha trouxe meu bloco para ver essas paredes reduzidas a ponte. Mas primeiro eles vão picar a carne de seus bens, meu querido Arrisen. Sai pra lá, velho. Esse mano é perigoso, hein? Ele não dá choquinho pela mão. Caralho. Olha que da hora o visual dos bichos. Os Magos Caveiros. Eita, que tá voando. White, wits. Ih, rapaz. Eita, nois. Eita, nois. Eita, nois. Tão fodido, tão fodido. Think well before strike. Zaza, bota fogo na arma, Zaza. Estou bem agora. Isso foi afetado. Sai de cima do meu Zaza colorado. Fire funciona bem. Eu vou estar escondendo. Espere aí. Ai, ai, ai. Eu caí, mano. Ai, 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 socorro. Ai, Zaza, usa logo essa desgraça aí. Qualquer vez. Curando os caras. Zaza, dá um foguinho pra nós aí, Zaza. Pegue a perfeição. Eu aprendi novos técnicos contra esse fogo. Aprendi no novo jeito de lutar, não é? Ah, eles descem, pô. Eita. Passa a faquinha geral. Nossa, eu nunca consigo pegar isso aqui. Fácil, velho. Ah, não consigo jogar, pô. Ai, cara, tem um grudado em mim aqui. Ah, isso aqui tá perigoso, velho. Não. Fiquei cansado. Não acredito. Vacilei, mano. Tenho que prestar atenção nisso. Eu vou mantê-lo ainda. Olha o Pamo. Oxi. Achei que ia estar dando uns danos top ali, pô. E o que ia atacando por trás? Ai, ai. Nossa, com foguinho é outro esquema, né? As peças humanas que se movam em seu próprio lugar. Ah, é o primeiro abenço que eu vejo. Não consigo acertar esses putos. As flores e as meninas são espelhantes em frente. Falei, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Uma mágica poderosa. Eu vou destruir o alívio. Isso deve ser o trabalho da mágica mais escuridão. Olha aí, Ralph. O que você tá, velho? Obrigado pelo resumo. Você deve ficar calmo, uma vez. Não. Não. Com foguinho é outro esquema, hein? Não, não. Eu me deus atrapalhando. Vou derrubar. O que é isso? Eu não vou derrubar. E o Rampage eu vou descer, velho. Eu vou descer um pouco. Meu corpo. Eu vou descer um pouco. Mas já tenho que prestar mais atenção aqui. Você estáนando mal deus. Caraca, mano. Um esqueleto. Mortar! Não! Eles mantêm a vantagem! Qualquer vez. Eu aprendi um novo jeito de lutar melhor. Tudo é morto, Chara. É uma desgraça comum. Não consigo dar dano nele quando está fazendo essa desgraça aí, mano. Não tem que ter dano, Chara. Não tem que ter dano, Chara. Fica tremendo a barra de vida. Às vezes mexe tão pouquinho. Tá tirando pouco dano que não dá para saber se tá dando dano ou não. Fica eliminando esses bichos aqui não vai adiantar nada. Não é o que é, Chara. Eita. O que é? Aquele ali que se pega já era, velho. Aquele ali que se pega já era, velho. Aquele ali que se pega já era. Que bicho lazarento. Zaza, pode dar fogo de novo, Zaza. Bem, bem. A primeira surpresa. Minhas ferramentas estão fechadas. Zaza, dá fogo, Zaza. Pô, sem fogo é foda. Fiquei na flechada mesmo. Agora fiquei cansado. Estou acabando com meus cogumelinhos. O que mais dá para recuperar uma... Nossa, estragou uns trecos ali. Utilidade de saúde, não. Acho que em saúde eu estou de boa. Está acabando meus cogumelinhos. Frio aqui. Frio aqui. Frio aqui. Aqui está bem o contrário. Calor do inferno. Também, também. Hoje... Primeiro dia sem crack. Estou em recuperação. Faz fogo de frio. Frio aqui. Estou bem feliz com a nossa conquista. Não dá para impedir não. De chamar Caberoso. Acho que não dá para dar dano mesmo, quando ele desce. Ele está causando dano mesmo, quando ele desce. Não, ele está quase indo para o saco. Quer dizer, é o mesmo life, né? Mas vamos lá. Bones! 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 Vamos arradar esses foes! Bones! Vamos arradar esses foes! Eles têm que estar em cima. Um todo, um. Vamos! De nada! ali que tá sem like mesmo. Eles compartilham like geral ali, mas cada um tinha o seu mesmo. Um foi pro saco. Tá tirando vida ou não, gente? Qual a opinião de vocês? Tá, e dá tremidinha, cara. Parece que não tá tirando. Tá ligado? Não sei se ele tá tomando dano, cara. Por causa da propriedade mágica da flecha, velho. É bom assim, ó. Desce bastante, aí você tem certeza que tá atirando, velho. Ai, ai. Ai, ai, pai. Ele vai atirar isso. Não, eu tenho a vantagem. Eu consigo usar o físico, o arco e o flecha físico? Ou só o mágico nessa classe? Não conseguiu interromper o bagulho? Nessa classe, ó, o mágico. Triste. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. De alguma forma. Eu vejo que eu tenha misturado o extento da sua habilidade, querida Morizzi. Eu vejo essa folha para preocupar sobre as paredes e armazes enquanto você ainda vive. Mas... É feio demais, velho. É feio demais, velho. Não você sente isso? O mesmo tempo dança ao redor nos. Parece que é poderoso, né, velho? A longa noite vem. O reino de dragões finalmente começa. Ih, rapaz. Que... Olha quem voltou. Nossa, achei que ia comer ele, velho. Eita, porra. Nossa, papadinei se fudeu, velho. Tá, porra. O tamanho da cabeçola. Olha quem voltou. Cara, acho que esse é um dos dragões mais fortes que eu já vi em jogo, hein. Se não for o dragão mais fortes que eu já vi, velho. Segue-me fora, que eu lhe darei. Mas dê-me a leitura do Zealot, quando o forte ou a morte possa encontrar. Até então, eu vou guardar o seu pequeno contato seguro. Seu dragão, Forged, vai falar pela minha responsabilidade nisso. A escolha não cai para mim, nem para os frutos da morte. É a sua própria. Ih, rapaz. Esse jogo é legal, velho. Eu até peguei em outras circunstâncias. Na verdade, era para ser, mas meio que mudou todos os meus planos aí com um certo lançamento. E outras paradinhas. Mas o dois vai ser... Tentar fazer tudo bonitinho, velho. Vai ser da hora. Já que vai ser lançamento mesmo, né? Procura a adaga do velho. Boa. Verdade. Pior que a adaga dele é bem parecida com o que eu estou usando aqui, né? O que eu comprei lá. Fignil. Cara, mas onde que era, velho? Era ali? Dá para voltar lá? Ele quebrou tudo, tá ligado? Eu não sei onde que caiu os destroços. Onde será que o velho está ruindo? Tanto um grande capo caído em um momento de tempo antes da Worm. É verdade. Onde será que quebrou tudo aqui? Ai, não dá para eu pegar aqui uma visão mais... Altinha? Terrible, vice. Dá pra pegar a adaga do cara ou nem? Eu nem sei onde eu tô, mano. Porque a gente caiu feio. Caiu rude. Meu Deus. Ui. Não faço nem ideia de onde eu tô. Só que eu ganhei 10 mil dinheiros aqui. Não sei pra onde eu tô indo, não. Ai, ai. Eita. Pra onde que eu fui, mano? Ah, aqui? Se eu vou seguir a história? Droga. Eu fui pro lugar certo sem querer. É que o meu instinto gamer, que não deixa eu me perder nos jogos. Não deixa eu me perder, velho. Aí é foda, tá, né? O que? De frente com o dragão, vamos aprender a verdade. Tipo, a verdadeira verdade. Ó. Batalha final. O quê? Como assim batalha final, mano? Droga. Eu fui pro lugar certo já, gente. Mas dá pra voltar. É, eu tenho instinto gamer. Eu tenho instinto gamer, cara. Que me leva pro objetivo. É tipo como se fosse uma bússola interna, tá vendo? Faz eu tomar as melhores decisões nos jogos, não deixa eu me perder. É foda, né, cara? Se você adquire depois de muitos anos, assim, muitos jogos erados. Tipo, um ultra-extinto, entendeu? Obrigado, Kaique. Eu aviso sim. Ah, a estamina tá me lascando aqui também, Einstein. Mas é porque eu sou meio burro mesmo, no meu caso, né? Porque... O meu não é mago, mas eu sempre esqueço de olhar a estamina, velho. E aí eu... Quando eu vou ver, eu tô murro. De cansaço. Tem mais alguma coisa que a gente possa ver aqui, gente? Alguma coisa útil? Acho que ali a gente sai. É, acho que não é. Eu tinha que ir atrás de equipamento melhor, né, cara? Outro dia... Tipo, com... Cara... É... Acho que eu ia falar besteira. Falar como que o YouTube sabe, né, que eu tô... Dragon's Dogma e tal, porque eu não pesquisei nada do jogo. Mas eu pesquisei lá o negócio de mod, né? O mod de legenda e mod... Parada aqui. Aí ele recomendou um vídeo lá de pegar uma arma em cima de um castelo lá. Eu acho que é no começo, não sei. Eu só vi a thumb e o título. Parece que é uma arma, uma adaga bem legal. Ai, ai, esse YouTubinho. Sabe de tudo da gente, né? Ó. Ela vai roubar tudo, mano. Aí eu não sei. Eu não sei se é nesse começo, tá ligado? Tá com as armas da Dragon Force já? Não sei lá. Eu tô com a adaga que eu comprei em alguma loja aí. Cadê? Oh, meu Deus. Quando é pra vir pra esse menu, eu não... Essa aqui, ó. Fiz um... O... Um dente, ó. Mas o que é isso aqui? Peguei e melhora tudo, né? Olha aí, ó. Very good. Eu peguei uns anéis aí também, que eu não faço ideia do que faz. Parece que não muda nada. Tem que ver a descrição deles, os detalhes. Aumenta a resistência ao topor. O que é o topor? Aumenta a resistência à posse. Tem coisa que eu acho que se tivesse em inglês, eu acho que eu ia entender melhor, velho. Topor, mano. Que diabo é isso, velho? Ai, ai. O inglês, eu acho que é aqueles, tipo... Aqueles bem basicão que você vê em quase todos os jogos, né? Propriedades, assim, essas coisas, né? Ai, que posse, mano. Às vezes fica mais confuso, né? Meu save desse jogo tem mais de 500 horas. Pouco. Eu queria, sinceramente, mano, aproveitar mais os jogos, assim, cara. Mas eu, geralmente, quando eu zero um jogo, cara, dificilmente eu volto pra ele. De novo. É muito difícil. Muito difícil, né? São pouquíssimos jogos que eu zero mais de uma vez. Acho que... Eu posso sentir o dragão. Nós estamos lá. Teve alguns jogos que, tipo, eu zerei antes de ter canal. Aí, quando eu tive canal, aí deu vontade de jogar, né? Pra trazer série. Aí, nesses casos, assim, às vezes acontece. Mas, como já tenho canal há muito tempo, então... Né? Acho que os únicos que eu zerei, assim, mais de uma vez foi, tipo... Depois de ter canal, foi, acho que o Dark Souls 1 e 2. Bloodborne, tá ligado? Eu fiz dois saves. Metal Gear Rise, né? Se aí eu tinha que jogar depois que o YouTube liberou... Nossa, mano. Houve uma época que o YouTube não tinha 60 FPS. Vocês acreditam num negócio desse? Aí, falei... Pô, essa série eu tenho que ter em 60 FPS? Foi uma desculpinha furada, né? Pra jogar de novo aquele jogão lá. Mas... Eu não sei quais outros. Ah, e alguns jogos, né? Que eu trouxe série depois, assim. Que eu já tinha feito... Já tinha zerado em... Quando não tinha canal, né? Tipo Skyrim. Eu já tinha canal, mas não fiz série. Mas, enfim, gente. Mas, acho que eu vou parar por aqui nessa parte. Foi bem legal. Já chegamos na outra parte aqui do jogo. E aí, vamos saber o que vai acontecer na nossa aventura. A aventura aí com Zazá colorado. Pau do Serau. Ou do Bodil, que eu não sei de quem que é. Esqueci. Mas, é isso aí. Faz a quest de dia? Beleza. Depois... Vai dar pra voltar ali, né? Pra gente... Continuar, né? Top.